Chagas, o boletim epidemiológico emitido nesta manhã informa que Sorriso contabiliza 6.240 casos confirmados do novo coronavírus. 33 casos a mais que o registrado ontem. Desse número total de confirmados, 5.569 se curaram. O número de casos confirmados menos o total de curados e de óbitos resulta hoje em 577 pessoas com o vírus ativo. Esta é a primeira vez que os números caem abaixo dos 600 ativos desde o dia 15 de setembro. Sorriso possui hoje um número maior de sorrisenses internados que segunda-feira, 23. Aumentou em mais um na UTI, resultando em 12 internados na unidade de terapia intensiva. Segue 11 internados na enfermaria. O município ainda mantém 16 profissionais da Secretaria de Saúde afastados por suspeita ou confirmação da doença. O número de suspeitos aumentou e hoje são 292 pessoas aguardando o resultado dos exames, 50 a mais do que ontem. O número de descartados aumentou para 5.245. O número de pacientes com sintomas que recebem o acompanhamento subiu e atualmente são 986 pessoas. O número de óbitos registrados até o momento são de 94 mortes confirmadas em decorrência da Covid-19. Duas continuam sob investigação. Nós estamos vendo aí, Chagas, alguns números positivos e alguns números ainda que voltam a crescer. Mas, felizmente, nós vemos o hospital de campanha ainda vazio. Não há filas como antigamente. Nós vemos agora uma menor procura, principalmente no horário durante o dia. E, infelizmente, acaba se aglomerando pessoas durante o final de semana. E segunda e terça-feira que são os números onde mais ocorre o caso de suspeitos e também o caso de confirmados. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Guiastira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.